O pássaro que eu vi é o pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar O pássaro que eu vi é o pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar O pássaro que eu vi é o pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar Saculejar o esqueleto que nem coletivo do meu coração Que quando vê o mulherão assim levita no chão Lele, ô lele Lele, 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 lele O pássaro que eu vi é o pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar O passado que eu vi, se vou, é o passado cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio, na rádio ciclada do teu coração Quero jogar nessa chama numa só canção Lele, oh, lele, 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 oh, lele, lele Lele, 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 le Pássaro cantador, menina eu quero cantar pra ver você dançar O Pássaro que eu vi é o Pássaro cantador, menina eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio, na rádio se canar no teu coração Quero tocar nessa chama numa só canção Quero tocar no rádio, na rádio se canar no teu coração Que beleza, fala galera, prazer estar aqui com vocês mais uma vez Prazer a tocar as nossas canções, as nossas coisas, coisas que marcaram, coisas novas Mostrar todo esse novo universo que a gente está vivendo aí Vocês sabem, claro, que a gente, a pandemia não acaba por decreto Então o lance é a gente ficar em casa, quer dizer, o quanto possível Usar máscara, manter a distância entre as pessoas Fazer aquele distanciamento, usar o álcool gel Enfim, né, segurança, segurança total até um dia essa vacina aparecer, não é isso? E essa live é uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará, tá bom? Então vamos cantar umas canções Canções que já estão na nossa memória E novas canções pra vocês conhecerem Que essa é uma oportunidade ímpar, né, de a gente mostrar um trabalho novo Então, eu vou cantar uma canção que é inédita também Que ainda não foi gravada Que é uma parceria minha com o Messias Lira Chamada Casulo da Paixão Chamada Casulo da Paixão Não moro mais na casa do meu medo Prefiro viver no casulo da paixão No labirinto da vida Um segredo disfarçado em brinquedo da ilusão Não moro mais na casa do meu medo Prefiro viver no casulo da paixão No labirinto da vida Um segredo disfarçado em brinquedo da ilusão Eu não quero de fato desater Nem planejo morrer na solidão Quero a poesia inserida no contexto E a música que vem do coração Eu quero a lua prateada e sem lamento O romantismo do tempo dos quintais Quero de volta o mágico momento Nosso amor sem a dor Do nunca mais Eu quero a lua prateada e sem lamento O romantismo do tempo dos quintais Quero de volta o mágico momento Nosso amor sem a dor Do nunca mais Não moro mais na casa do meu medo Prefiro viver no casulo da paixão No labirinto da vida Um segredo disfarçado em brinquedo da ilusão Não moro mais na casa do meu medo Prefiro viver no casulo da paixão No labirinto da vida Um segredo disfarçado em brinquedo da ilusão Eu não quero de fato desater Nem planejo morrer na solidão Quero a poesia inserida no contexto E a música que vem do coração Eu quero a lua prateada e sem lamento O romantismo do tempo dos quintais Quero de volta o mágico momento Nosso amor sem a dor Do nunca mais Eu quero a lua prateada e sem lamento No mantinho do tempo dos quintais Quero de volta o mágico momento Nosso amor sem a dor Do nunca mais Bacana meninos Casulo da paixão Uma parceria minha com o Messias Lira E uma música que eu gravei muito tempo atrás Foi uma música real Aconteceu uma história realmente lá em casa Um dia eu vou contar É uma música chamada Para com esse namoro Foi gravada ainda lá no final dos anos 80 E acabou ficando também na memória das pessoas E eu vou lembrar aqui para vocês Boaอ Boa 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 Tchau Boa Tchau Boa 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 E faça pra cá, cria vergonha na cara Apeia, tu vai entrar Tu vai entrar, mapeia, tu vai entrar Para que esse demor, que só tem que fazer com mais Tu vai entrar, mapeia, tu vai entrar Para que esse demor, que ponto futuro não dá Ainda estás muito novinha, e seu amor vai passar Tás como um fogo no rato, mas falada vai ficar O teu pai tá na cuida, ele já quer te pegar Aparar com esse namoro, na peia tu vai entrar Tu vai entrar, mapeia, tu vai entrar Para que esse demor, que só tem que fazer com mais Tu vai entrar, mapeia, tu vai entrar Aparar com esse namoro, que ponto futuro não dá Aparar com esse namoro, que só tem que fazer com mais Aparar com esse namoro, que só tem que fazer com mais Aparar com esse namoro, que ponto futuro não dá Aparar com esse namoro, que ponto futuro não dá 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 Aparar com esse namoro, que ponto futuro não dá Ei, coisa boa Carimbozinho, bacana Aparar com esse namoro Essa é só minha, letra e música Mas eu gosto realmente de fazer parceria Minha onda é fazer parceria Eu gosto dessa onda, dessa troca de energia, de coisa Eu vou tocar mais uma música Parceria minha e do Jorge Andrade Que é uma música chamada Paixão Atemporal E ela está num disco chamado Onde e Quando Bora Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quanto tempo, quantas horas, giro com teu nome na minha memória Quanto tempo, quantas horas, giro com teu nome na minha memória Quanto tempo, quantas horas, giro com teu nome na minha memória Minha memória Quantas vezes, de hora em hora Foram nossos beijos o fio dessa história Quantas horas, das mil noites Toda essa demora não foi uma hora Quanto tempo, quantas horas Trinta ou embora, quero te roubar 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 Foram nossos beijos o fio dessa história Quantas horas, das mil noites Toda essa demora, não foi uma hora Quanto tempo, quantas horas Grita ou implora, quero te roubar 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 Chamado Vital Lima E eu fiz essa canção com ele Ele fez a letra e eu fiz a melodia Essa canção chama-se Minha aldeia é do tamanho do meu coração Essa música, inclusive, vai ser o título do meu próximo disco E assim Música Minha Belém, quem chega aqui de barco é que vê bem As histórias que ela tem Nas contas de teus olhos já saí Profundos e esses anjos Um em cada ponta das fronteiras que vão dar do mundo Minha Belém, quem chega aqui de barco é que vê bem As histórias que ela tem Nas contas de teus olhos já saí Profundos e esses anjos Um em cada ponta das fronteiras que vão dar do mundo Uma delas se abriu, meu pai não disse não Minha mãe me sorriu, menos no coração Então eu fui por aí, minha sorte encontrar Parte eu quis, foi por mim, parte eu só vi chegar O que é que move se ir esse outro mundo no ar? Será que existo por mim ou só pelo teu olhar? Nem sempre o que a gente vê O que é que move se ir esse outro mundo no ar? Será que existo por mim ou só pelo teu olhar? Nem sempre o que a gente vê É mesmo tudo que há Minha Belém, quem chega aqui de barco é que vê bem As histórias que ela tem As contas de teus olhos já saí Profundos e esses anjos Um em cada ponta das fronteiras que vão dar do mundo Uma delas se abriu, meu pai não disse não Minha mãe me sorriu, menos no coração Então eu fui por aí, minha sorte encontrar Parte eu quis, minha sorte encontrar Parte eu quis, foi por mim, parte eu só vi chegar O que é que move se ir esse outro mundo no ar? Será que existo por mim ou só pelo teu olhar? Nem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há O que é que morre é se ir esse outro mundo no ar Será que existe o por mim ou só pelo meu olhar Tem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há É mesmo tudo o que há É mesmo tudo o que há Minha aldeia do tamanho do meu coração Passei de Emílio, Vital Lima Essa próxima canção foi um presente que eu ganhei De um grande poeta, de um grande amigo daqui da nossa terra Que morava em Macapá Hoje mora para lá Mas é um dos grandes leitristas da música brasileira Ele chama-se Joãozinho Gomes Joãozinho me deu de presente essa letra Onde a alma se torna incolor Para festejar os meus cinquenta anos E assim 3, 2, 1, 2, 1, 2, 0 de tão negro parece ser branco, se for branco é sinal de xamor. Panderos traduzindo o quanto, esse íntimo é um ponto de amor, como as asas do Espírito Santo, são as mãos do Ogã no tambor. Esse ritmo é coisa de santo, manifesto de um povo na cor, coroado com o murdo de amaranto, pelas mãos de Nanã, Buroco, desabafo de som saco ao santo, convertido em grito de gol, movimento de música e canto, o cortejo ao som do Ogogô e Lú, do ministro de Santa Maria, Kinda humo e Lú, Esse ritmo é coisa de santo, nós negrinhos tocando tambor Titão negro parece ser branco, se for branco é de origem da cor Pandeirões traduzindo o canto, esse ritmo é um ponto de amor Feito o corpo de um príncipe bando, onde a alma se torna indolor E esse ritmo é coisa de santo, na cintura da nega-flor É quebrado, quebrando, quebrando, entre coca de bem e ponto de meleixo Mostrando o tanto, que o pato tem um timorou Forçou nos quadros de uma filha de santo, é o timbre da voz de Xangô Iluoruile 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 Onde a alma se torna e colou É parceria minha e de Joãozinho Gomes Parceiro querido E a gente, como compositor Eu navego nos mares do ritmo Dessas coisas todas Muitas influências desde quando era garoto Então a música brasileira é sempre muito forte Bossa nova Samba, choro Enfim, todos esses ritmos Que nos emocionam E Eu fiz um projeto chamado Belém Ché de Bossa Com um grande compositor Violonista aqui da nossa terra Chamado Nego Nelson E aí, num desses discos Fizemos dois discos Esse projeto rendeu dois CDs Então eu vou abrir Agora nesse novo momento Com uma música chamada Pretexto Que é a parceria minha e do Jorge Andrade Que abre um desses CDs E assim Um, dois, um, dois, três e... Enfim, dois, três e teus O que a gente tem que falar com a música chamada? Fizemos dois discos Criam, dois, três e o outro Sim, dois, três e o outro Criam, dois, três e o outro O que é a história então? Eu andei levas, te fiz uma canção Tive ciúmes, fui lugar tão Roubei mal flor, fui poeta ruim Fiz meu palpagem, te pedi perdão Eu me perdoo por perder a razão A prova disso é viver na ilusão Teu nome ainda é meu lema, refrão Eu sou valente as migalhas de amor Que tu deixas, meu coração Bora lá, Erivelto! E aí E aí E aí Rimei teu nome com cravo e canela Joguei poemas de amor por todas as nevas Pensei no mundo por teu coração Eu andei levas, te fiz uma canção Tive ciúmes, fui lugar comum Roubei mal flor, fui poeta ruim Fiz meu palpagem, te pedi perdão Eu me perdoo por perder a razão A prova disso é viver na ilusão Teu nome ainda é meu lema, refrão Eu sou valente as migalhas de amor Que tu deixas, meu coração Suu! Suu! Pretexto, pretexto é parceria mini do Jorge Andrade, parceiro querido, 42 anos de parceria. Aliás, tem um disco novo chamado Querelas da Amazônia, que é muito legal, muito bonito. Participação de um monte de intérpretes aqui da nossa terra. Vale a pena. Procurem nas lojas. Nesse momento, ainda Bossa Nova, eu fiz uma música chamada O Melhor Lugar do Mundo é Você, em parceria com um amigo antigo e um parceiro novo chamado Alberto Silva, que vocês conhecem, ator, teatrólogo, enfim, escritor. E o Alberto escreveu essa letra, postou no Facebook, e eu me apaixonei pelo texto, eu e a minha mulher, e aí eu vou dedicar essa canção à minha mulher, Jânia Rodrigues, e ao meu amigo e parceiro Alberto Silva. Ok? O melhor Lugar do Mundo é Você. Mundo é você. O nosso beijo, enfim, se deu. A lua branca já ia bem alta lá no céu, então minha alma escura amanheceu, E até a vida esqueceu o seu sabor de fé, hoje entrego em mim essa canção, E no alto pra todo mundo saber, a paixão cravou as garras no meu coração. Pra dizer que o melhor lugar do mundo é Você. Quando o nosso beijo, enfim, se deu. A lua branca já ia bem alta lá no céu, então minha mulher, e aí eu vou dedicar em mim essa canção, Enquanto o alto pra todo mundo saber, a paixão cravou as garras no meu coração. Pra dizer que o melhor lugar do mundo é Você. Que o melhor lugar do mundo é Você. Que o melhor lugar do mundo é Você. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. O melhor lugar do mundo é você Parceria mini do Alberto Silva E a gente vai fazer de saideira Obrigada pela atenção, pelo carinho Maurício Nery Percussão Meu compadre João de Deus Kruger, contrabaixo Erivelton, os teclados Obrigado meus amigos, queridos amigos Obrigado pelo carinho, pela atenção Vamos embora Vamos fazer a saideira Essa aqui eu vou fazer uma homenagem A dois parceiros da melhor qualidade Um, o meu parceiro mesmo dessa canção Chamado José Maria de Vila Ferreira Que se recuperou Venceu a Covid E depois Em seguida eu quero também Homenagear o meu compadre Nilson Chaves Querido amigo Que gravou também essa canção Chama-se Menina Inha Um, o meu parceiro mesmo da minha casa E depois eu vou fazer uma homenagem Menina, inha, trejeitosa, flor nascente A fase é longe da gente, o jardim de bem me quer Menina, inha, trejeitosa, flor nascente A fase é longe da gente, o jardim de bem me quer O beijo que tu mandou, o vento trouxe de pressa Mudou toda a minha vida, meu peito Tiago, amansa, o beijo que tu mandou O vento trouxe de pressa Mudou toda a minha vida, meu peito Tiago, amansa Menina, inha, trejeitosa, flor nascente A fase é longe da gente, o jardim de bem me quer Menina, inha, trejeitosa, flor nascente A fase é longe da gente, o jardim de bem me quer Acordo pedindo a noite, durmo chamando o dia De um lado sou cidadão, do outro coisa sem vida Acordo pedindo a noite, durmo chamando o dia De um lado sou cidadão, do outro coisa sem vida Menina, inha, trejeitosa, flor nascente A fase é longe da gente, o jardim de bem me quer Menina, inha, trejeitosa, flor nascente A fase é longe da gente, o jardim de bem me quer Acordo pedindo a noite, durmo chamando o dia De um lado sou cidadão, do outro coisa sem vida Acordo pedindo a noite, durmo chamando o dia De um lado sou cidadão, do outro coisa sem vida De um lado sou cidadão, do outro coisa sem vida De um lado sou cidadão, do outro coisa sem vida